Olá seguidores do canal Penus Moss, com sugestão eu estou bem graças a Deus e espero que vocês estejam também. Antes de assistirem o vídeo inscrevam-se no canal deixem os likes e ativem o sino das notificações para não perder nenhum vídeo deste canal. Bate, concluo que não há consenso. Assim sendo, permitam-me que submeta à votação o pedido de agendamento da matéria urgente. Sim, senhor deputado António Moxanga, faça favor. Certo, a sua bancada está em 39 segundos, faça favor. Muito obrigado, senhora Presidente da Assembleia da República. O Presidente da República não só violou a Constituição, como também fez o exercício arbitrário da função legislativa. Colocou penas nos seus decretos. Transformou-se num autêntico bocaça. Quer transformar Moçambique num reinado absoluto. Isso não pode ser permitido. Moçambique é um país soberano, é uma república. Não é república de bananas nem de moscas. Portanto, o vosso percurso é sinuoso, é insultuoso para o nosso povo. Muito obrigado. Sra. Presidente, peço a palavra ao abrigo do número 1 do artigo 110 do Regimento da Assembleia da República. Peço a favor, senhor deputado Fernandes. Sra. Presidente, esta questão é mesmo dirigida a si. Como moderadora desta casa, que deve garantir o equilíbrio, o respeito pelo regimento, penso que tem que ter uma atuação diferente daquela que tem tido neste momento. Quando se trata das bancadas que não são da sua preferência, o tempo termina no último milésimo de segundo, a senhora interrompe a intervenção. Tivemos uma intervenção há pouco tempo. Esgotado o tempo, a senhora deu uma tolerância injustificada e ilegal. E isto não é só porque é uma questão de tempo. É que a postura que tem assumido não dá garantias de estar interessada em manter a imparcialidade que devia ter, a isenção e o dar o equilíbrio, credibilizar esta casa. Portanto, eu chamo a atenção, senhora Presidente, para que tenha uma outra postura, porque é isso que é exigido da pessoa que devia ser a moderadora desta casa e não estar confinada a esse fundamentalismo partidário. Muito obrigado. Senhor deputado Venâncio, estamos todos a gerir a casa. Agradeço que me ajude a olhar sempre para o cronómetro. Se tiver atenção, quando o seu último colega esteve a falar, o cronómetro marcou 0,0 e ele ainda falou alguns segundos. Então, por favor. Senhor deputado Silvério Ronguano, por favor. Senhor deputado Silvério Ronguano, por favor. Eu também queria intervir no âmbito do artigo 110 da interpelação da mesa. A minha pergunta é simplesmente esta. Todas as bancadas tiveram que ser interrompidas porque ainda precisavam de falar. Que sentido tem de impedir o agendamento quando todos têm alguma coisa a dizer? Se podemos agendar, discutir folgadamente, por que nos privamos disso? Quem é que ganha com isso? Todos querem falar, mas não queremos agendar a discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, excelências, conforme eu tinha pedido ao secretariado, agradeço que o secretariado faça a reverificação de presenças para avançarmos. Por favor. Faça a favor, senhor deputado Venâncio. Senhora Presidente, nos termos do número 2 do artigo 29, antes da votação, antecede o momento das considerações finais para o proponente ou o requerente. Portanto, antes da verificação, antes, portanto, isso significa... Não é você que me responde, isso me acreditei. Não, mas eu acho que as pessoas estão a perder a compostura aqui nesta sala, estão a dar um péssimo exemplo de mães, de tias e de avós. O que estou a colocar aqui é regimento e é técnico. O que eu estou a colocar aqui são matérias do regimento e não é matérias do bazar ou do mercado. Portanto, era bom que fosse a senhora Presidente a responder a minha questão. Sim.